Diálogo, que pode ser uma confrontação, que pode gerar uma discussão corporal. O Brasil é tão rico em ritmos. E eu disse assim, olha, eu só com vontade de fazer um palhaço sobre a questão dos índios brasileiros. Então, o Quarupet foi criado com uma simplicidade muito grande. A beleza é efêmera e simples, né? É uma harmonia. Nossa maneira de fazer o espetáculo é através da improvisação. Como jogo, como proposta. No começo, nós até tínhamos uma preocupação muito grande, porque a improvisação tinha um pouco de preconceito. Quem mais se divertia era quem fazia, menos o espectador. Eu não gosto quando uma plateia vem assistir e sai vazia. Nosso romance com Patrick Del Cruyne começou com Além da Pele. Tem uma musicalidade, uma sensibilidade que é uma coisa notável. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.